Fala Nação Concurseira, professor Giovanni Dias. Vamos aqui em uma série de análises de editais, de concursos, fazer agora a análise do concurso da Polícia Penal do Estado do Piauí. Vamos falar do edital anterior, o que esperar do próximo edital e como se preparar de verdade para esse concurso, para essa prova que está sendo muito esperada, muito aguardada por centenas de concurseiros. Então vamos lá. Começando, é claro, pelo último edital. Então o que foi que nós encontramos no último edital, que foi de 2016? No último edital, 2016, que a prova, pessoal, foi em 2017, com prova em 2017, nós encontramos o nível superior de escolaridade sendo exigido já nesse concurso. Então veja que há muito tempo a Polícia Penal exige o nível superior. É um dos motivos que, ao meu ver, traz à Polícia Penal uma das melhores remunerações do Brasil. É a terceira Polícia Penal mais bem paga do Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Último edital, 2016, nível superior, a remuneração inicial, ela ultrapassa os R$6.400,00, certo? As vagas do edital anterior foram divididas da seguinte forma. Mas antes de falar de vaga, eu quero falar de remuneração. Essa remuneração já é a corrigida, tá bom? Então a remuneração corrigida e inicial é essa. Depois da classe inicial, que é a terceira classe, você, após três anos, é promovido para a segunda, após três anos para a primeira e depois disso você vai para a classe especial. E agora foi criada a classe especial 1, que é mais um degrau aí na carreira para melhorar a remuneração do servidor, tá bom? Então as promoções têm acontecido de uma maneira bem rápida. Então preencher o intertício, você tem levado a promoção, certo? Então uma excelente carreira, uma excelente remuneração aqui do concurso da Polícia Penal do Piauí. Vem comigo. Olha aqui, ó. Vagas. Último edital, ele trouxe 400 vagas, sendo 360 ampla e 40 para portador de deficiência. Eu coloquei aqui o asterisco 9, por quê? Porque sobraram, sobraram inúmeras vagas no concurso passado para portador de deficiência, tá bom? Muitas vagas aí foram aí, eu acredito que realocadas para a AMPA, tá? Por conta dessa sobra. Beleza? Então vamos lá. Professor, quais foram as disciplinas cobradas dentro do último concurso? Foram divididas em básicas e específicas. As básicas, português, informática, atualidades. Específicas, administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação aplicada. Mais a redação, tá? E olha que legal. Todas as disciplinas aqui, elas vieram com 10 questões cada uma. Sabe qual é a diferença? A diferença é porque as básicas, elas valiam apenas, ó, um peso. Enquanto as específicas valiam dois pesos. Então, específica, ela tinha um peso enorme. Inclusive, já puxando um pouco para a minha apostila, né, você vai encontrar nela tudo de conhecimentos específicos, ó. Então, um peso muito grande para a tua prova. Vamos lá. Como é que funciona aí peso 1, peso 2? Básicas tinham peso 1, então as básicas todas juntas valiam 30 pontos. As específicas tinham peso 2, então as específicas valiam 100 pontos, certo? E aí, pessoal, a redação valia mais 20 pontos. Então, ao total, você poderia tirar até 150 pontos. Se você fosse um super saiyajin, tá? Você tiraria 150 pontos. As notas de corte, ou seja, a pontuação mínima para ser chamado, para ser convocado, né? Inclusive, todos estão trabalhando. Foram todos chamados da lista. E do seu concurso também, todos serão chamados. O Piauí tem feito dessa forma. A nota de corte da ampla foi 111 e a nota de corte das cotas foi 93, tá? Então, uma nota de corte razoável aí para um concurso de tamanho e magnitude, certo? Então, vamos lá, pessoal. A prova, você vai encontrar a prova objetiva. Você vai encontrar o exame de saúde, tá? Você vai encontrar, pessoal, o TAF. Vou nem botar um X, não vou pensar que não tem. Usamos saúde, o TAF, psicológico e investigação social. Então, são cinco etapas. Após essas etapas, você é considerado aprovado ou classificado, tá? Dentro aí das vagas, claro. E você aguarda o curso de formação. Bom, após o curso de formação, você já é nomeado e começa a trabalhar. Tranquilo? Professor, quando é que tem que chamar? Chama dentro do prazo de validade do concurso, que é de até dois anos, prorrogável por igual período. Beleza. A concorrência da prova passada. Ampla concorrência, 7.700 candidatos concorreram às 360 vagas. Portador de deficiência, 132 candidatos concorreram às 40 vagas. Tá? Vamos lá. Previsão. Galera, já foi feito o pedido, como a gente já viu. O último concurso, né? O último edital foi em 2016. Então, quantos anos aí? Sete anos sem edital. Certo? 2016 foi o último. Já foi feito o pedido. Eu acredito que, do final desse ano de 2023 para o início de 2024, esse concurso sai. Então, se é seu objetivo, se é seu foco, estude desde já, prepare-se desde já para esse concurso, que tem muitos benefícios, tá? Carreira, remuneração, até mesmo a carreira dentro da Polícia Penal é carreira única. Então, você já pode chegar pegando algum cargo, função de confiança, comissionado, tá certo? Dentro do serviço penitenciário, dentro do que é cabível. Por exemplo, vários diretores de penitenciárias no Piauí são da última turma, tá? Então, essa possibilidade de ascensão profissional rápida, a partir, certo? Do que você demonstrar ali de interesse, tá? De performance dentro da carreira. Então, vamos lá, pessoal. Previsão, último edital de 2016. Eu acredito ao próximo edital do final de 2023, tá? Ou seja, do final de 2023 para 2024, certo? Quantas vagas? Colocaria também, não foi exposto ainda, mas eu colocaria no mínimo 400 vagas, assim como foi no concurso anterior, certo? Beleza. Como se preparar? Pessoal, você precisa se preparar para esse concurso com, primeiro, um material de qualidade, tá? Um material de qualidade, certo? E você precisa ter o quê, galera? Um cronograma. Cronograma montado. Um cronograma específico para que você possa cumprir aquela carga horária. É claro que eu não vou falar aqui de aspectos psicológicos, emocionais, para uma preparação para concurso. Esse vídeo é um vídeo rápido. Então, você precisa de um material de qualidade, tanto básico como específico, tá? Se você não tem ainda a postilha de conhecimentos específicos, adquira já a sua, com direito a atualização gratuita pós-edital. E o seu cronograma. Você ganha também esse cronograma de brinde quando adquire a postilha, certo? Então, professor, mas eu quero montar o meu cronograma aqui do zero. Tente colocar duas disciplinas por dia, duas horas cada disciplina. Eu considero uma carga horária ideal para esse concurso, tá bom? Começando agora, não tem erro. Você vai ser aprovado, você vai ser aprovado. Não procrastine, não deixe para depois sua aprovação. Isso aqui vai mudar a sua vida, porque o concurso da Polícia Penal do Piauí é um dos melhores concursos de carreira policial, tá? Então, tamo junto, galera. Se inscreva no canal do YouTube. Se você está assistindo pelo Instagram, clica aqui em curtir, compartilhe. Deixe aí nos comentários qual a próxima análise de edital você quer ver por aqui.